Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu comprei, ganhei e recebi no mês de dezembro de 2017. No mês de dezembro eu comecei a me policiar com relação ao que eu ia comprar e acabou que eu comprei só um livro e o resto foi tudo presente, foi tudo recebido de parceria e eu fiquei muito feliz e vamos lá, vou mostrar pra vocês o que foi que chegou. Bom, os livros eu não vou mostrar em nenhuma ordem determinada porque eu não sei muito bem a ordem também mas todos os livros que eu recebi nesse mês estarão aqui. Coincidentemente na pilha aqui o primeiro que eu peguei foi o único livro que eu comprei no mês esse livro aqui eu fui buscar um presente na Saraiva que eu tinha encomendado e pedido pra entregar na loja chegando lá ele estava na promoção e eu não resisti, eu tive que comprar, que foi o conto da Aya, da Margaret Atwood quem me acompanha já sabia que eu queria ler esse livro Evo Grace, que eu falei que estava na minha lista da Black Friday e tudo mais e aí acabou que eu comprei ele e não consegui resistir. Ainda não li, mas estou muito animada pra ler e com certeza vou vir aqui falar com vocês sobre ele mais pra frente. O próximo livro eu ganhei de Natal, foi no Amigo Secreto que minha família fez no Natal eu ganhei Tartarugas até lá embaixo do John Green, eu não sabia se eu queria ler esse livro então quando surgiu o Amigo Secreto eu pedi esse, um outro livro e uma rasteirinha e aí a pessoa se quisesse ela ia me dar e enfim, a pessoa ia decidir se eu ia ler ou não porque eu não queria comprar e se a pessoa me desse aí eu ia ler então ela me deu, vou ler e vamos ver no que vai dar, não é mesmo? Eu não sei exatamente sobre o que fala, eu sei que tem uma parada envolvendo saúde mental eu não sei o que a menina tem, é algum transtorno que eu não lembro, enfim. Bom, os próximos livros eu recebi em parceria com a editora Moinhos e foi A Última Rosa do Verão e Todo Naufrágio também é um lugar de chegada eu já li os dois, vai ter resenha aqui no canal em breve na verdade eu não sei de que forma eu vou trazer essa resenha porque os dois são bem fininhos e eu não posso falar muita coisa, então eu ainda estou pensando como é que vai funcionar mas eu vou falar sobre eles aqui sim Todo Naufrágio também é um lugar de chegada, é do Marco Severo e é um livro de contos eu gostei bastante desse livro aqui, foi muito interessante eu li ele em 2017, nos 45 do segundo tempo consegui terminar A Última Rosa do Verão, da Letícia Kopati Dogensky foi o livro que estava na minha tibiar agora de janeiro, eu consegui ler sim e ele fala sobre essa cidadezinha onde eles têm essa rosa que ela consegue trazer as pessoas de volta depois da morte só que depois de anos usando a rosa, acaba que eles estão com o último exemplar dessa flor e tem duas crianças que estão prestes a morrer daí essa cidade vai entrar nesse conflito para ver qual das duas crianças deve ficar com a rosa e aí as duas famílias vão se posicionar em defesa de uma ou outra criança o próximo livro eu ganhei de outro amigo secreto que foi do grupo das meninas no whatsapp esse grupo na verdade não tem um nome de grupo é um nome de um projeto que a gente montou, enfim e eu ganhei da Carol beijo Carol, muito obrigada ainda estou só titante quem me acompanha no stories viu a minha felicidade recebendo os presentes dela eu também ganhei dela os 27 crushes de Molly só que esse livro eu tinha comprado na Black Friday então ele está aqui guardadinho e um dia vai ter sorteio para vocês um dia, enfim e esse outro livro que eu ganhei dela foi Minha Lady Jane da Cynthia Hand Brody Ashton e Judd Meadows eu já escutei muita gente falando muito bem sobre esse livro estou bem interessada vou ver aí ainda se vou conseguir encaixar em alguma TBR próxima não sei, vamos ver o próximo livro eu também ganhei eu ganhei de Natal do meu pai o livro Escola dos Mortos da Karine Vidal esse livro aqui foi publicado pela Editora School eu já tinha recebido esse livro e-book para ler e resenhar eu tinha recebido em parceria com a autora mas ele é bem grandinho como vocês podem ver ele tem umas 600 páginas só que eu já tinha visto algumas pessoas falando que o e-book não demorava para andar mas sabe como tem muitas páginas você lê muito e avança pouco no e-book e aí eu já comecei a ficar meio desesperada porque eu lembrei de eu lendo o It e enfim e essa edição aqui está maravilhosa então eu fui decidir pegar ele para mim de Natal meu pai me deu então eu vou ler Escola dos Mortos no livro físico esse livro aqui é nacional para quem não sabe vai contar a história dessa menina que é a Lara e que ela vai para uma escola a pedido do avô dela eu acho um familiar dela morre deixa de uma herança só que ela só vai conseguir pegar essa herança ela e a irmã e mãe dela se ela for para uma escola que ele falou para ela ir ela vai para essa escola a escola é um saco só que aí ela morre e não é spoiler porque é aí que a história começa porque ela vai para a escola dos mortos que é a escola real que o avô dela sei lá quem queria que ela fosse e aí vai desenrolar toda a história estou muito animada só vejo gente falando que esse livro é maravilhoso e ansiosa o próximo livro eu recebi em parceria com a Jamer Books e foi o livro One Green Apple da Eve ou do Eve Bunting ilustrado pelo Ted Lewin e esse livro aqui tem pouquíssimas páginas ele vai contar sobre uma menina que é imigrante e ela se sente diferente no meio das outras pessoas eu vou falar sobre esse livro mais para frente em um outro vídeo também o próximo livro que eu recebi vocês já viram o vídeo dele aqui que é o livro que eu recebi na KS Box de dezembro vou deixar o vídeo aqui em cima se você não viu está muito legal sério eu gostei bastante dessa edição da KS Box e é o livro Procura-se Um Coração e Procura-se Um Amor da Giovanna Vaccaro publicado pela editora Coerência eu já li esse livro foi minha primeira leitura do ano e ai meu Deus que maravilhoso vai ter resenha aqui para vocês assim que eu né consegui esse livro aqui vai contar a história da Ariane a Ariane é uma menina de 17 anos enfim que ela tem uma doença cardíaca que pode matar ela a qualquer momento e essa doença está piorando e ela acaba descobrindo que ela vai precisar de um transplante senão ela vai morrer em dois meses e é isso porém ela acaba tendo mais motivos para viver né quando ela conhece o Miles que na verdade é um menino que já estudava com ela quando ela era criança e ele volta para a cidade e rola um amor aí né amores e ai só de pensar o meu coração já começa a doer ai essa história é maravilhosa os próximos dois livros eu peguei de troca no Scooby que foi Meu Romeu e Minha Julieta ambos da Leisa Raven publicados pela Globo Out e eu acho que a Dani a Dani falou mega bem desses livros e estou muito ansiosa para ler da série a Dani só me faz comprar ou enfim né pegar de troca enfim a Dani só me faz encher esse tanto de livro vem ai Meu Romeu e Minha Julieta espero que seja tão bom quanto ela fala estou bem animada para ler e estou bem preocupada também bom gente esses foram os livros que eu comprei e ganhei e recebi no mês de dezembro espero que vocês tenham gostado me digam ai nos comentários se vocês tem algum desses livros se vocês querem que eu leia algum mais rápido né enfim traga resenha e tudo mais vamos conversar ai tá bom não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder as novidades e deixar um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo assim para o canal e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e tchau tchau tchau